Hoje eu vou falar sobre uma brincadeira que eu fazia bastante quando era pequeno. Por que quando apontamos um laser para uma luz de um poste, ela se apaga? Fala amantes da engenharia! Recentemente recebemos esse comentário aqui que nos trouxe uma certa nostalgia do por que o laser apaga a luz do poste. Não, eu não estou recomendando ninguém a fazer isso, mas quando eu era adolescente eu fazia muito isso para fazer aquela pegadinha com as pessoas que andavam na rua. Quem assistiu o nosso episódio no Flow Podcast vai ver que eu contei essa mesma história. Tinha um poste com laser mesmo, ele fica ali, se amanhece ele percebe a luz, daí ele apaga. Você tá com o laser ali, ele apaga. Tinha um sensorzinho em cima do poste para ver iluminação ou não. Aí ficava eu, você e um primo nosso, tudo mais, com vários lasers. Você não vale porra nenhuma. A pessoa tava andando na rua, a gente fala assim, vai lá, aponta no sensor, vai lá, apagava o poste. A pessoa queimou, né? A pessoa continua andando, aí a luz acende. Tá beleza, aí a pessoa continua andando, apaga o próximo poste. Cara, você vê nitidamente, a pessoa começa apertando o passo já e tal, correndo assim, vai lá, apaga o último poste. Ou, quando você apagava o terceiro, você vê uma pessoa desesperada na rua, correndo horrores. Mas vamos lá. Na verdade, o laser não apaga a luz diretamente. Quando a luz de um poste apaga ao ser atingida por um laser, estamos observando um fenômeno que pode ser explicado através de conceitos de fotônica e eletrônica, com uma base de óptica e controle de iluminação. E esse fenômeno, por incrível que pareça, rendeu a Einstein o seu prêmio Nobel. Postes de iluminação modernos utilizam sensores de luz para determinar quando ligar ou desligar as luminárias. Esses sensores, conhecidos como fotocélulas ou sensores de luz crepuscular, detectam a intensidade da luz ambiente e controlam um circuito de iluminação com base nesses níveis. A fotocélula é geralmente um dispositivo semicondutor que altera suas propriedades em resposta à luz. Um tipo comum de fotocélula é o LDR ou Light Dependent Resistor, cuja resistência diminui à medida que a intensidade da luz aumenta. Mas o que isso tem a ver com Einstein? O funcionamento das fotocélulas está diretamente relacionado ao fenômeno pelo qual Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Esse prêmio foi concedido pela explicação do efeito fotoelétrico, um fenômeno crucial para o desenvolvimento da física moderna e das tecnologias baseadas na interação entre luz e matéria, como as fotocélulas. O efeito fotoelétrico ocorre quando a luz incide sobre uma superfície metálica e provoca a emissão de elétrons dessa superfície. Antes da explicação de Einstein, acreditava-se que a energia da luz estava relacionada apenas à sua intensidade. No entanto, experimentos mostraram que a emissão de elétrons dependia da frequência da luz e não da sua intensidade. Einstein propôs que a luz é composta por partículas chamadas fótons e a energia de cada fóton é proporcional à sua frequência de acordo com a fórmula. E é igual a H vezes V, onde E é a energia, H é a constante de Planck e V é a frequência. Quando um fóton com energia suficiente incide sobre um átomo da superfície do metal, ele pode transferir sua energia para um elétron, fazendo com que esse elétron seja ejetado do metal. Esse conceito foi revolucionário porque introduziu a ideia de quantização da luz, que é fundamental para a mecânica quântica. No contexto das fotocélulas ou painéis solares, o efeito fotoelétrico é essencial. As fotocélulas contêm materiais semicondutores que exibem esse efeito. Quando a luz ou os fótons incidem sobre o material semicondutor do painel solar, elétrons são liberados e geram um fluxo de corrente elétrica. E a intensidade da corrente elétrica gerada é proporcional à quantidade de luz incidente. Da mesma forma que um painel solar, uma fotocélula usada em sensores de luz pode detectar variações de intensidade da luz e transformar essa informação em um sinal elétrico, que é utilizado para controlar o circuito de iluminação como nos postos de luz. O processo começa com a fotocélula medindo continuamente a intensidade da luz ambiente. Com base na resistência da fotocélula, um circuito eletrônico interpreta os níveis de luz. Durante o dia, quando a luz solar é intensa, a resistência da fotocélula é baixa e o circuito mantém a lâmpada apagada. Quando a luz ambiente diminui, como ao anoitecer, a resistência da fotocélula aumenta e o circuito detecta esse aumento e liga a lâmpada para a iluminação. Mas o que isso tem a ver com um laser? Bem, quando apontamos um laser para o sensor do poste que possui essa fotocélula, estamos introduzindo uma fonte de luz intensa diretamente sobre o sensor. Isso meio que engana o sensor, fazendo ele pensar que é dia, mesmo que a luz ambiente ao redor esteja baixa. Ou seja, o laser projeta uma luz intensa e focalizada no sensor, fazendo com que a resistência da fotocélula diminua. Dessa forma, o circuito de controle interpreta essa baixa resistência como uma condição de alta luminosidade, e em resposta ao sinal da fotocélula, desliga a lâmpada, acreditando que não é necessário iluminar a área. Só que o comprimento de onda do laser e sua intensidade são fatores importantes nesse processo. Lasers com diferentes comprimentos de onda, ou cores, podem ser mais ou menos eficazes dependendo da sensibilidade espectral da fotocélula. A potência do laser deve ser suficiente para superar a luz ambiente e influenciar o sensor. Já o efeito de apagar a luz persiste apenas enquanto o laser estiver incidindo sobre o sensor, pois uma vez que o laser é removido, a fotocélula volta a medir a luz ambiente e o circuito reativa a lâmpada se necessário. Para não mostrar isso na luz pública, pois é errado, não faça isso, viu pessoal? Pô, é complicado isso aí, hein? Vamos testar isso em um sensor que eu tenho no prédio onde eu moro. Esse tipo de sensor possui exatamente uma fotocélula, que mede a luminosidade do ambiente para decidir se as luzes ficaram acesas ou apagadas. Então, se apontarmos esse laser para o sensor, você percebe que todas as luzes se apagam. Agora, antes que você saia por aí apagando as luzes do bairro, é importante destacar que interferir com a iluminação pública pode ser perigosa e não é legal. A iluminação pública é essencial para a segurança e o bem-estar da comunidade. Portanto, não façam como eu fazia na minha adolescência onde eu tinha vários lasers meticulosamente alinhados, apontados para uma série de sensores dos postes. Iamos apagando as luzes à medida que uma pessoa passava andando. Agora eu saquei! Ver o desespero da pessoa correndo já no terceiro poste de madrugada não era algo legal. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado com carinho aqui em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, sabia sobre o fenômeno fotoelétrico? Já apagou alguma luz de poste? Conta aqui sua história nos comentários que eu quero conhecer. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.